DJ Piau, a mídia do momento. Não vou me arrepender de nada do que fiz, porque tudo o que eu fiz com você valeu a pena. Tô te amando, te desejando enfim, porque você sempre será tudo pra mim. Tô te amando demais, te desejando enfim, porque você sempre será tudo pra mim. DJ Piau, a mídia do momento. Eu te amo tanto que me esqueço até de mim, porque você não sai da minha cabeça. Não vou me arrepender de nada do que fiz, porque tudo o que eu fiz com você valeu a pena. Não vou me arrepender de nada neste mundo vai me impedir de estar ao teu lado e poder te sentir. E nada neste mundo vai me impedir de estar ao teu lado e te fazer feliz. Tô te amando demais, te desejando enfim, porque você sempre será tudo pra mim. Tô te amando demais, te desejando enfim, porque você sempre será tudo pra mim. Eu te amo tanto que me esqueço até de mim, porque você sempre será tudo pra mim. Eu te amo tanto que me esqueço até de mim, porque você não sai da minha cabeça. Eu te amo tanto que me esqueço até de mim. Obrigado.